O país é extremamente acolhedor, em busca de um meio termo, né, entre a cultura de cada um e o respeito aos hábitos do Catar. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, sou Walter Lima, sou o âncora do Revista Brasil e o nosso convite é que você acompanhe a entrevista realizada com o embaixador do Brasil no Catar, Luiz Alberto Figueiredo, com o assunto Copa do Mundo de Futebol. Importante que quem vai viajar para aquele país saiba o que pode e o que não pode ser feito por lá. O convite é esse. E só para começar e situar o nosso ouvinte, justamente o país, o Catar, para quem não conhece, como é que o senhor poderia nos explicar sobre este país, em termos de dimensão, em termos acima de tudo, de costumes, acima de tudo, né, o seu povo, o seu embaixador? Pois não. O Catar é um país pequeno, tem uma população de cerca de 2 milhões e 800 mil, dos quais nacionais, Catar, são 300 mil e os outros 2 milhões e meio são estrangeiros que trabalham aqui. É um país muito acolhedor e, ao mesmo tempo, uma sociedade muito religiosa, muito conservadora, com costumes um pouco diferentes, digamos, dos nossos. Especialmente quando a gente pensa em torcida de futebol, né? Exatamente. Então, entrando justamente aqui propriamente na Copa do Mundo, para começar, a vida realmente é cara no Catar, ou seja, pessoas para chegarem até o Catar acompanharem, portanto, a Copa do Mundo, que é comum, né, em determinados países, o pessoal encontra ele sempre um jeitinho para poder se hospedar, se alimentar. No Catar, no Catar é possível também encontrar essa condição de baratear os custos, seu embaixador? Olha, olha, Walter, aliás, faltam exatamente 293 dias para o início da Copa, que, como você sabe, vai de 21 de novembro a 18 de dezembro. A Copa é muito bem organizada em parceria entre a FIFA e o governo do Catar, de modo a que o torcedor, ao vir para cá, ele tenha em suas mãos um pacote que inclua os ingressos para os estádios e a hospedagem. É, seja uma Copa do Mundo, seja uma Copa do Mundo um pouco diferente, já que os oito estádios em que se realizaram os jogos, se localizam fundamentalmente na mesma cidade. E isso faz que todos os torcedores das 32 equipes que vêm para cá se localizem e se hospedem na mesma cidade, fundamentalmente. E isso traz um desafio muito grande nessa área de hospedagem e em toda a parte logística, desde de voos, enfim. De modo que o recomendável é que se venha para cá com os ingressos e a hospedagem garantidos. Sim, embaixador, o programa é em rede e nós temos os nossos nácaros já postos acompanhando. Eles agora começam também a conversar com o senhor. Eu inicio, inclusive, com o Mário Silva, ele que é da equipe de esportes da Rádio Nacional. Ele faz, portanto, aí já a pergunta para o senhor, que está na Nacional do Rio de Janeiro. Seguinte, baseado nessa situação que o senhor estava respondendo, e eu já acompanhei algumas copas, existe um processo de festa antes, durante e depois. E esse processo se estende pelas ruas da cidade. E é um país muçulmano, cujas ideias e os costumes são bem diferentes. Como é que vai lidar com isso, hein? Mário, é claro que os costumes são um pouco diferentes. Porém, o país é extremamente acolhedor. E há uma compreensão que virão pessoas do mundo inteiro com culturas diferentes, com nacionalidades diferentes e costumes diferentes. De modo que um certo comportamento, que poderia ser chamado de rígido, durante a Copa, é óbvio que se entenderá que torcedores de outras partes do mundo tenham outro tipo de cultura e outro tipo de comportamento. mas sempre em busca de um meio termo, né? Entre a cultura de cada um e o respeito aos hábitos do país onde está a Copa. Sim, embaixador, agora São Paulo, onde está o nosso âncora, o Anchieta Filho, na Rádio Nacional de São Paulo, também conversa com o senhor. Vamos lá, Anchieta. Obrigado, Walter. Eu queria saber o seguinte, o brasileiro que vai ao catar embaixador, qual o tipo de auxílio? Haverá um plantão de telefone da embaixada para esclarecer dúvidas, resolver problemas, ou mesmo alguma coisa física que possa ser uma espécie de plantão para ajudar os brasileiros? Sem dúvida, sem dúvida. A embaixada vai ter um esquema específico de atendimento ao torcedor. Nós vamos, desde de preparar um guia do torcedor, com o auxílio da própria FIFA, com as informações básicas sobre o país e sobre a Copa, até uma instalação física para o atendimento de todos os problemas que possam surgir, espero que não surjam, mas, enfim, desde perda de passaporte, até, enfim, qualquer dificuldade que haja, vamos estar, sim, a postos com a equipe reforçada para dar o melhor atendimento ao torcedor. Buscamos também, seu embaixador, o nosso âncora na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César. Obrigado, Walter Lima. Embaixador, já houve alguma iniciativa da CBS, das operadoras de turismo, do próprio governo brasileiro, de buscar uma orientação sobre os costumes locais, porque o precedente mais recente em matéria de Copa do Mundo, a Rússia, houve brasileiros envolvidos em incidentes desagradáveis para a imagem do país, brincadeiras humilhantes com mulheres e coisas assim. Brasileiros deram até sorte, porque a Rússia tem leis bastante bem rígidas, houve flexibilidade da parte deles, senão os autores das grafias podiam estar puxando metáforas, como se diziam, de estar presos até hoje com um pouco mais de apego à letra fria da lei por parte dos russos. Tem alguma orientação para que tenha uma noção mais clara dos costumes locais? Sim, exatamente por causa do afluxo muito grande de torcedores que nós vamos ter, é que nós vamos ter tanto essa difusão de informação por meio de um guia do torcedor, como vamos ter o apoio ao torcedor, no sentido de sempre que haja uma dificuldade, um problema, que nós vamos ter uma linha dedicada, digamos, como se diz, uma hotline, para o torcedor, qualquer dificuldade nós vamos atuar, junto às autoridades locais, enfim. Mas, novamente, o Qatar é um país extremamente acolhedor, claro que tem seus hábitos, claro que tem sua cultura. Por exemplo, aqui não se bebe na rua, não se bebe em público. A bebida alcoólica é franqueada apenas nos restaurantes, dos hotéis. Na Copa vai haver aquela chamada fanzone, como já houve nas outras Copas anteriores. E nessa fanzone vai haver a venda de bebida alcoólica. Ou seja, isso já é uma adaptação, já é uma, digamos, uma modificação dos hábitos locais para atender aos hábitos dos torcedores que virão aqui. De modo que outras coisas, como não é bem visto, digamos, a manifestação exagerada de afeto, seja através de grandes beijos, seja através, enfim, isso a sociedade local com dificuldade. Então, naturalmente, isso ocorrerá, não se pode imaginar que com um número tão grande de pessoas não haja essas manifestações de afeto, enfim. E haverá sempre uma tentativa de compreensão pela parte das autoridades aqui de que isso é natural. Mas, claro, que os excessos vão ser coibidos, como em qualquer parte do mundo. Embaixador, o senhor também conversa com o nosso âncora no Nordeste. O nosso âncora, o Benete Nascimento, está em Aracaju, baseado, e faz também pergunta para o senhor. Vamos lá, Benete. Ok, Walter, muito obrigado. Embaixador Luiz Alberto, um prazer muito grande. Bom, sabido, a gente já sabe, o Catar é um país que possui um PIB per capita de aproximadamente 147 bilhões de dólares. E aí, torna esse país uma potência econômica mundial. E eu perguntaria para o senhor quais são as relações comerciais que fazem do Catar e do Brasil, digamos, não aproveitarem potencialidades. O Catar tem recurso de sobra, mas não tem os recursos naturais que nós temos aqui e o que a gente produz aqui que poderia ser, digamos, vendido, comercializado para o Catar. O Catar é um país muito rico e a riqueza principal, fundamental do Catar, vem do gás natural, que ele exporta, é hoje em dia, o segundo maior exportador mundial de gás natural. E isso, de fato, traz uma renda muito grande para o país. Nós exportamos bastante para o Catar na área de alimentos. Praticamente todos os frangos que se encontram em supermercados aqui são de marcas brasileiras. Nós exportamos muita carne bovina, exportamos muitos alimentos de um modo geral. Portanto, nós aproveitamos, sim, as oportunidades, especialmente nessa área do agronegócio. Estamos muito fortes na presença aqui. Seu embaixador, nós vamos também ouvir a visão de uma mulher, a jornalista Magda Calipo, também que está em São Paulo. Tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Magda. Sabemos que no Catar os gozos e os costumes são rígidos e seguidos à risca, até porque a maioria da população é muçulmana. Como ficará a tolerância com as atletas femininas e turistas, que porventura usarão roupas curtas, justas, decotadas? Terá uma tolerância ou haverá uma educação junto aos moradores para que não haja violência verbal ou física junto aos turistas e às atletas? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar isso e colocar algo aqui. O Catar é talvez entre os três países mais seguros do mundo. É, como eu disse, um povo muito acolhedor. Quanto à questão da vestimenta, enfim, isso é algo que todas as embaixadas, como vocês podem imaginar, todas as embaixadas dos vários países que participarão da Copa aqui no Catar estão em contato com as autoridades locais e a FIFA de modo a que haja uma compreensão para o fato de que o futebol tem uma linguagem própria e também se expressa para o torcedor no modo de vestir. O short, a camiseta, enfim, são vestimentas normais do torcedor, tanto para homens quanto para mulheres. E as autoridades catárias têm nos garantido que sim haverá uma compreensão para o fato de que nos países das torcidas que estão vindo existem esses hábitos e esses hábitos vão ser acatados. Claro que não se acatará a nudez, enfim, coisas que em nenhum país se acata. Mas, sem dúvida, existe a intenção de que essas manifestações, que para nós são normais no futebol, sejam compreendidas por todos aqui. O Anchieta em São Paulo tem mais uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Anchieta. Pois não, Walter. Embaixador, a expectativa do senhor para essa Copa do Mundo? É uma expectativa, aliás, eu queria também aproveitar e fazer a pergunta. Quando a Copa estiver realizando, qual a média da temperatura? O que é que o torcedor vem encontrar em temperatura? É a expectativa do senhor para essa, se o sucesso da Copa do Mundo realmente vai acontecer? Eu acho que vai ser um grande sucesso. É uma Copa única, não é? Como eu disse, são os oito estádios, mais ou menos na mesma área urbana, com quatro jogos por dia, o torcedor poderá assistir a mais de um jogo, porque os quatro jogos são em horários subsequentes, ou seja, nenhum ao mesmo tempo que o outro. Então, teoricamente, teoricamente, o torcedor pode ir até a quatro jogos no mesmo dia. Claro que haverá limitações de conseguir ingresso, enfim. Por ser uma Copa única num país do Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, como se diz, vai ser diferente de outras Copas, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser um grande êxito, porque o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho muito sério e de longo prazo. Eu não tenho dúvida de que vai tudo dar muito certo. A Copa vai ocorrer quando for inverno aqui. E a temperatura ficará, em média, mais ou menos, vamos lá, a máxima em torno dos vinte e oito graus e a mínima de madrugada, sim, em torno dos dezoito graus. Portanto, é uma temperatura bastante agradável e agradável, inclusive, para a prática do esporte. Seu embaixador, já caminhando aqui para o encerramento, a culinária, quer dizer, o prato típico do brasileiro é o arroz, feijão e o bife. Quer dizer, esse prato típico é possível encontrar no Catar? Olha, talvez não nessa forma, mas existem alguns restaurantes brasileiros aqui, não muitos, mas existem, inclusive churrascarias. Aqui é um país onde se encontra boa comida de toda parte do mundo. Boa carne, bons legumes, boas frutas. Portanto, eu acho que, embora a culinária local tenha por base, naturalmente, uma culinária árabe, libanesa, de modo geral, com grande influência, mas também, até por força dos estrangeiros que moram aqui, existem restaurantes de cozinhas de toda parte do mundo. Então, não será difícil para o brasileiro se adaptar a isso e conhecer até novos pratos e eu tenho a certeza de que será uma bela experiência. O povo na região do Catar ou nas proximidades, Arábia Saudita, gosta de futebol ou, seu embaixador? Ah, são apaixonados por futebol. Eles gostam muito. Tanto que, sabe-se que boa parte dos torcedores que virão aqui serão os torcedores da própria região, que, sem dúvida, terão a grande oportunidade de ter uma Copa do Mundo realizada em sua região. E, naturalmente, vão prestigiar isso. O nome do Pelé, pelo menos, é citado aí na região, seu embaixador? O Pelé é um grande ídolo em qualquer parte do mundo. Inclusive, jogou aqui com o Santos, há muitos anos atrás, e isso é lembrado até hoje. O Pelé é uma lenda viva, que é o grande orgulho nosso, de todos os brasileiros, e, sem dúvida, aqui todos falam nele. A mensagem do senhor, seu embaixador, por gentileza, àqueles que irão ao Catar para assistirem à Copa, como aqueles que vão estar do lado de cá, assistindo através dos meios de comunicação, assistindo, portanto, aos jogos. Qual a mensagem final que o senhor deixa para todos nós, e nós aqui já agradecendo ao senhor por essa gentileza, seu embaixador? Muito obrigado, Walter. A minha mensagem é, vamos torcer muito, Vamos torcer muito, vamos ganhar essa Copa, se Deus quiser, e para aqueles que virão ao Catar, a mensagem é que, e eu não tenho dúvida de que tudo vai dar certo, em termos de uma experiência de Copa do Mundo muito positiva, e saibam que a embaixada estará à disposição para qualquer coisa que surja. Esperamos que nada de ruim ocorra, mas, enfim, como eu disse, até perda de documentos, enfim, nós estamos à disposição para apoiar o torcedor brasileiro que venha torcer pelo Brasil aqui. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, senhor embaixador Luiz Alberto Figueiredo, muito obrigado pela gentileza, até uma próxima, e um abraço para o senhor e seu embaixador. Outro grande. Muito obrigado ao senhor. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.